Pensando assim, que vocês sabem, vocês conhecem os partidos aqui já, mas eu tenho certeza que vocês, como venezuelanas que são, que vocês têm amor pelo país, né? Quando ela foi falar a primeira vez aqui, o olho dela errou de água, pô. Falei, não, que loucura. Ficou bem emocionada. Legal. Por exemplo, você acha que se o Lula ganha aqui, não é muito bom para a Venezuela? Eu até vou falar uma coisa. Eu acho que não. Não pensaria dessa forma, seria egoísta. Pode facilitar algumas coisas, mas Brasil, eu acho que... Tenho que ter respeito pela política de vocês, porque muitos brasileiros, quando falam isso, me falam, Sheila, você não conhece a história, ou quem é de esquerda... Ah, sério que o povo fala aí. Quem é de esquerda. Para mim falam isso. Você fala isso comigo, né? Você é daqui. Porque o Brasil também está polarizado. Estava como o meu país antes, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita. E esses têm famílias que brigam por isso. Sim. Esposos mesmo. Lá no meu país era muito forte essa divisão, né? Sério? Vocês brigavam na família? Eu na minha, não, mas... Já escutei. Muitas pessoas brigavam porque eram de esquerda, direita. Meu pai tem uma tia, ou tinha, né? Porque era forte a polarização mesmo, né? Meu pai tinha uma tia que ela morreu na pandemia. E na casa dela, tinha assim, igual aqui tem... Que eu tiro a foto com tudo, né? Tinha os quadros do Chávez. Ninguém podia mexer. Ela tinha um quadro do Chávez no quarto dela, de frente para a cama. Aí os primos disseram aí, porque ela gostava demais do Chávez. Porque gostava, gostava em excesso, né? Em excesso. Aí meu pai, já é outra coisa, meu pai distanciou completamente. Assim, a gente cumprimentava, bem isso a tia, tá? Chegava, se era para comer, chegava lá, comia e tal. Porque é inevitável, né? Tia, a gente tem que ir, a gente vai embora. Não falar da política é inevitável. Tá bom, tá bom. Hoje é dia... Porque dava para, por exemplo, ela falar, você não pisa mais na minha casa. Porque a gente não podia falar mal do Chávez. Porque Chávez, ela amava mais... Era um fanatismo. Fanatismo, essa palavra. Ela amava mais o Chávez que um filho, que um sobrinho. É isso. É surreal. E teve divórcio. Teve, assim, quando eu saí do aeroporto, foi, para mim, foi uma benção. Porque eu era contra, né? Só que eu estava trabalhando. Eu era contra. E era muito forte. Muito forte. A gente tinha reunião todo dia de manhã. E era porque é tão bonito, porque é tão lindo, porque é o nosso projeto. Porque vamos ser felizes. Porque tudo vai ficar bem, porque o aeroporto vai virar uma nave espacial e não sei o quê. E eu ficava assim... Olha, e nossos aeroportos foram muito lindos. Muito, sabe? Antes. Só agora o governo expropriou, né? Expropriou. E é uma coisa assim, o governo... Os serviços públicos também, né? O socialista, ele quer... Mudou muita coisa. É controlar tudo. Controlar tudo. Desde a água que você bebe até a energia que você consome. Então... Tira a liberdade total do senador. Chega o momento em que ele não dá conta. Como que dá conta de controlar? Energia, água, internet, gasolina, aeroportos. Não, não tem problema hoje de eletricidade. Minha cidade que é quente, como eu falei. Sim. Lá tem, às vezes, diário, problema de quatro horas sem eletricidade. Às vezes, seis horas, oito horas. Por que tem? Caramba, o povo morre de calor lá, os velhinhos. Antes não tínhamos esse problema. Só que depois, com essa ideologia socialista, o governo, como ela te falou, quer controlar tudo. Então, essa empresa que era... Inclusive, ela era dos Estados Unidos, da empresa que era de energia lá no meu país. E era perfeito. Só que eles falaram que era muito caro. Que o povo, tudo demais. Então, eles entraram e pegaram. Então, o serviço público não funciona como antes. Estatizou a companhia de energia elétrica. Mas o Estado chegou a tomar a companhia do que era dos Estados Unidos? Claro, claro. Ela pegou para ela ter controle. Hoje, é mil, mas afora... É apropriação também. É, tipo, apropriação. É a palavra. Então, hoje, a energia é de graça. Mas você tem energia quando ele quer. Só que você não tem. É de graça. Só que você só tem quando ele quer. Eu estava falando agora, sei lá, que, por exemplo, um transformador... Transformador, né? Ele, por exemplo, explode. Aí, o Semig vem e conserta, né? Lá, por ser o governo, os vecinhos têm que procurar, juntar dinheiro e comprar o transformador e colocar, se querem ter de volta a eletricidade, entendeu? Então, o barato sai caro. Mas uma vez... Aqui também falam isso, né? O barato sai caro. Então, eu não quero assim. Eu falo assim. Eu não quero que o governo mende nada. Eu estudei. Eu quero oportunidade. Eu sou profissional. Eu tenho minha experiência. Eu quero oportunidade. Eu quero um país produtivo, né? Mas o que eles falam é... E a energia é gratuita lá mesmo. Ninguém paga a energia. É muito barato. Tem pessoas que pagam, mas é muito barato. Já quando eu vim, eu vim em 2019, era de graça. Porque depois da reconversão... Mas ela tem experiência mais recente, porque ela veio depois, né? Eu saí em 2014 e eu não vivi tanto a crise, não vi tudo isso. Mas pela família, sim que conta, né? Algumas coisas. Mas era tão ruim que você preferia pagar do que ganhar essa de graça. Uai, é assim. Eu prefiro ter emprego, né? Ter oportunidade de pagar minha eletricidade. Claro, claro. Pra ter um monte de qualidade, né? Não faltar. Nossa, é tão ruim quando você precisa energia, né, mano? Eu vim morar aqui no Brasil em agosto. Em março, teve um apagão de cinco dias. Sem energia, um minuto. Cinco dias. Eu dei ataque de pânico, eu chorava, eu acordava e não tinha energia. Dormia e não tinha energia. As coisas da geladeira perderam. Era uma coisa que eu não consigo nem explicar. Tem que viver. E eu falo assim, eu falo, não, teve cinco dias sem energia. E falo, você tá exagerando, cara. Não pode. Você é viciado no telefone. Porque eu falava, gente, a gente ficava assim. O telefone apagou. Acabou, né? A bateria apagou. Você não tinha jeito de conversar com ninguém. Tipo, de ligar, saber. Com calor, né? Saber. Sabe, se tá vivo ou se tá morto. A família. Nada. Eu tava na minha casa. Num serviço. Tinha planta de diesel. Gerador. A diesel. Aí eu ia no meu serviço. E a gente trabalhou dois dias. Já depois de dois dias, o diesel acabou. E os donos da empresa onde eu trabalhava falaram assim. Não, gente, não podemos sustentar. Nem pagar o salário de vocês, né? Porque a empresa não tá produzindo. Porque não tava trabalhando. Aí mandaram a gente pra casa. Mas eles falaram, na hora que chegar a energia, vocês voltam. Aí a gente ficava em casa, né? Assim, só esperando. Aí depois desse apagão, foi o que meu irmão falou. Gente, não dá mais. Ele ficou com medo. Porque meus pais são idosos. Ele sozinho, ele mandava um dinheiro mensal. E ele falou, eu não dou conta de sustentar sete pessoas. Que éramos lá na minha casa, né? Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. Aí ele falou, pensa e vem pra cá. Trabalhar e a gente junto aqui. Vá pra frente. Depois desse apagão. Porque... E aí eu falei, eu vou. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo.